Hoje nós temos o sistema 100% controlado, o policial penal é um policial qualificado, preparado, treinado, é bem equipado, não sei se acompanha o meu Instagram, nós recebemos agora o secretário Mauro Buquerque que comprou a Beretta, a PX, uma das melhores pistolas que tem, estamos recebendo agora as Glock, vai ter Glock também pro efetivo, fuzis bons, treinamento que é o mais importante, por exemplo, essa pistola PX, ela não é paga pro policial antes de ele fazer o treinamento, e esse treinamento são 50 tiros, isso assim, é do mais recruto ao mais antigo, todo mundo passou, inclusive eu, a gente passou pelos treinamentos com a pistola, isso é um zelo, é um esmero muito grande, a alimentação do policial penal é bacana, ele instituiu o fardamento do policial penal, que era coisa que não tinha, era uma instituição, era uma polícia, por ser de natureza civil, eles não tinham um fardamento específico. Então cada um ia com uma roupa preta, um coleto? É, o preto ali foi tipo uma convenção, eles achavam legal que não conseguiam usar preto e cada um usava de um jeito, entendeu? Mas hoje não, a gente tem uma farda lá instituída e paga pela instituição, né? Aí, como eu te falei, treinamento, treinamento de, 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 direto, né? Contínuo, né? Também a qualidade de vida também do, 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 do policial penal é muito grande, o secretário investiu agora em várias academias, tipo o Smart Fit, né? Cada complexo aí, o projeto é cada complexo a gente ter, ter uma academia nesse naipe, pro policial que tá de serviço ali, no, no intervalo, na hora da vaga ir lá, treinar, manter seu condicionamento. Caramba, legal, hein? Que isso é bom pra polícia, entendeu? Porque é um cara que treina, que mantém o seu físico, o seu vigor, vai botar menos atestado, vai ter mesmo problema físico, menos problema mental, enfim. E ele tá treinando num lugar seguro, né? Que às vezes eu tenho um receio de determinada academia. Exato, exato. Aí também tem um, o, o, um projeto lá que é bacana, né? Porque devido ao estresse da profissão, tá tendo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Preocupação com relação a isso. E existem cursos pros outros policiais identificarem quando o colega tá dando sinais, né? De depressão, de alguma coisa assim. Esse, esse, esse cuidado com a parte humana do policial lá, é, é uma coisa absurda. É, é, inaugurou-se uma clínica, né? Do sistema prisional, uma clínica pro policial penal, né? Que a mão de obra da, da clínica, da construção foi toda feita com presos, né? Isso foi fantástico, até a governadora veio inaugurar. Nessa clínica tem o que? Psicólogo, dentista? Tudo que você imaginar, de serviço clínico, médico, tem lá, né? Então o policial pode chegar lá e agendar uma consulta. É, e a grande vantagem, ela é fora do complexo prisional. Vamos supor, psicólogo, né? Tem vários lá que tão usando psicólogo. Mas quando você bota dentro da unidade, vamos supor, se a gente coloca um psicólogo dentro do batalhão, o policial tem vergonha de ir, entendeu? Porque o cara confunde você fazer o tratamento com psicólogo com doido. Não tem nada a ver. Mas como ela é num canto separado, o policial lá vai de boa, entendeu? E tem vários usando, isso é importante, né? Caramba, que legal, velho. Porque o serviço do policial penal, né? Ele, querendo ou não, ele causa adoecimento mental. Porque, se ele trabalhar 30 anos, mais ou menos ele vai passar 15 anos preso também junto com o preso. É. Né? Ele tá vendo aquela situação ali degradante, né? Antigamente era muito mais insalubre, né? Isso. Mas hoje, e tanto é que o índice de pessoas que tentam tirar a vida de policiais penais, tanto federal, depende muito disso, tem muita depressão, né? E você já notou que é uma das polícias que mais pagam bem. Você vê que não tem nada a ver com salário. Não tem nada a ver com condições de trabalho, né? Você vai olhar um sistema empresarial federal, por exemplo, você pega um presídio, vou falar de arquitetura. A arquitetura de um presídio federal é do tamanho do presídio nosso. Só que eles têm 80 presos. Nós temos, na mesma arquitetura, 800.500 presos. Entendeu? O efetivo que eles têm de serviço é a mesma quantidade que eu tenho pra tomar conta dos presos. Só que fica mais fácil pra eles trabalharem. Quer dizer, não tá associado com condições de trabalho, com salário, nem com nada. Onde que eu quero chegar? A natureza do serviço, né? É a natureza do serviço. Qual é a diferença do policial militar e do policial penal? Eu respondo? Não, se você souber, só pra ver se casa com minha linha de raciocínio. Por exemplo, eu tô ligado mais à sociedade, assim, eu tô patrulhando, tô tendo contato social, tô tendo sorrindo, conversa com uma criança. O que que acontece? É, exatamente. Tô na praia. A rotina. A rotina. Entendeu? A sua rotina é muito dinâmica. A rotina do policial penal é a rotina de doutrina, entendeu? De procedimento. É, mas tudo depende de como você leve, entendeu? Quando você aprende a fazer isso e ter a visão de um interventor, nunca vai ser rotina. Entendeu? Uma cadeia onde eu tô nunca para. O preso não para porque sempre tem uma atividade, ele tem que tá ajeitando, tem que fazer alguma coisa. Ele tem que se organizar, ele não para. Mas querendo ou não, você tá confinado, né? Sim. É diferente do policial militar. Tá de PPO na aula de Ponta Negra. Sim. Tá na viatura patrulhando o senhor num barco em Maracajéu. É, mas aí eu vou te falar agora a vantagem da polícia penal para a polícia militar. Seu inimigo, você sabe quem é? Não. Pois é. O meu inimigo tá na cadeia, eu sei. Tá do outro lado, tá fardado. Eu sei quantos que tem. Eu sei toda a estrutura arquitetônica da cadeia e sei como fazer. Você na rua, você tá aqui prendendo um camarada que você não sabe que é aquele que tá ali atrás, se é, se não é. Pra onde que vai correr, qual é o canto, você não entendeu? Você tem todo um cenário como policial militar que muda a sua volta, né? Já lá não, é igual guerra medieval. É uma linha de um lado e outra linha do outro aqui, entendeu? E eu tô muito mais bem armado do que o preso e muito mais bem equipado e treinado. E minha motivação de deixar ele num procedimento é maior. O que que eu tenho que entender? É que o meu plantão é 24 horas e eu tenho que fazer da melhor maneira possível. E tornar ele dinâmico. Se eu sentar só numa cadeira e ficar olhando pro interno, vai ficar chato. Mas eu acho assim, que o policial penal, ele tem que na folga dele ter algumas estratégias de higiene mental. Porque todo confinamento, ele gera um adoecimento. Você pega um animal com o final ali dentro, põe embora essa casa aqui. Ela tem quintal, ela tem área de sol, tem tudo aqui. Sim. Mas se o cara não sair, velho... É, mas pra isso a gente tem como fazer. Essa é a questão do policial também penal comprar ideia, vamos supor. Se eu boto rodízio de postos, né? Nós temos postos nas alas, que é o posto mais aproximado do interno. Que é onde que ele tem aqui a ala, que tem as celas. Eu tenho que ter um policial penal cuidando, todo o tempo ali olhando. Mantendo o contato visual. Pra evitar cerrar uma grade, fazer qualquer outra coisa. Enfim. Aí tem o posto de acesso, que é a entrada da cadeia. Tem as baritas, entendeu? Tem o posto de trabalho, o posto de escola. Você tem toda essa dinâmica. Você pode fazer esse rodízio de postos. Mas às vezes o policial não quer. Ele quer ficar só naquele posto que ele gosta. Entendeu? Mas isso que o Mauro tá fazendo lá, né? De ter academia. De alto padrão. Com certeza deve ter algum profissional lá pra orientar. Tem, tem. O centro clínico, né? Que atende o policial em toda especialidade. Se eu disser que tem coisa lá que você nem acredita. Diga aí o que tem. Lá, uma vez por semana, vem uma equipe pra te dar massagem. No policial penal? É, pô. É fantástico. Eu não acredito. Eu digo que o secretário senhor é uma mãe. Entendeu? Vai lá uma equipe lá de massoterapeutas lá, entendeu? Você tá lá no seu plantão, fogou. Você vai lá, você fica numa sala e massagem, música e aroma e tal. Meu irmão, é muito bacana. Relaxa, a gente precisa desacelerar. É bom, é bom demais, meu irmão. A gente precisa de... É muito bacana, meu irmão. É muito bacana. A alimentação é muito boa, né? Você tem uma linha de servir, que você serve à vontade, entendeu? É, todas as condições lá são muito favoráveis. O policial militar, ele entrando em serviço. Aí tem uma equipe multidisciplinar que olha a glicose, olha a pressão. Tem uma conversa com o psicólogo ali, ele preenche um questionário do psicólogo, tem uma atenção. Aí ele tem uma academia no batalhão, tem uma piscina. É. Tem uma pista de corrida pra policiar, um ambiente. Uma coisa que a gente não tem, as Olimpíadas Militares. É verdade. Jogos Militares. E pronto, a diferença do Militar de Forças Armadas e do Militar de Polícia, né? Essa parte física da gente devido à nossa rotina de trabalho, nossa natureza, a gente esquece um pouco. Mas tem que restaurar, né? Com certeza, né? É porque é muita coisa que a gente tem que ver. Por exemplo, o policial hoje, se você instituir um TAF pra promoção, ele vai achar ruim. Porque infelizmente a gente, a rotina, o nosso trabalho, nos deixa fora de forma. Mas, se fosse essa maneira e não fosse, por exemplo, como hoje, conta muito mais ponto um custo superior do que um bom TAF, né? É ou não é? É. Mas o que eu mais preciso numa ocorrência? Um custo superior ou tá bem fisicamente? Tá bem fisicamente. Entendeu? É dessas coisas aí que a gente tem que ver. Porque nós, policiais, a gente tem que ter um gatilho que nos estimule a fazer alguma coisa. Mas aí é o que eu falei pra galera, né? Toda vez que a pessoa vê um policial fora de forma, ele culpa o policial. Isso. Toda vez que vê alguém, um policial gordo, aí culpa o policial. Eu acho que é um equilíbrio, né? Culpa tanto do policial, né? Culpa tanto da instituição. Mas a instituição, ela tem um papel. Sim. A instituição é a mãe ou o pai do policial, né? Então, a partir do momento que ela institui um TAF, o que aconteceu comigo? Por experiência própria. E do Jean Batiste que veio aqui, que era um super obeso. Sim. Quando eu fiquei sabendo que ia sair minha convocação pro CFS, curso de formação de sargento, e eu vi o TAF e eu falei, não vai dar. E aí eu comecei todo dia aqui na sala de casa. Eu acompanhei a sua evolução. Na sala de casa. Eu fazia aqui aquela atividade, eu fazia aqui. Hoje eu tô indo pro CrossFit, né? Que o povo critica muito, mas... Não, que isso. Eu nem falo a minha opinião. Hoje eu faço aqui, mas um dia, se você for com a aula comigo, você vai recomendo. Não, eu falo pro meu joelho, pô. Tô falando por nada, não. Não, porque veio o Platini aqui, né? Aí você sabe que... Michel, sabe quem é Platini? Sei, sei quem é demais. Aí a manicaca do... Já viu quem é a manicaca? Não. Crossfiteiro. Mentira. Queria que é associar o CrossFit e a prática sexual do cara. Nossa Senhora. Aí o TAF aqui... Aí quando eu vi o TAF, o cara ia ser reprovado. Então isso... Eu comecei a treinar, treinar, treinar. Flexão em casa, abdominal. Comecei a ter outra postura. É, conseguiu. Isso me forçou a mudar e aquilo continuou. Fui pro curso, passei no TAF do curso, me formei no curso de formação sargento. E hoje eu continuo minha rotina de treinamento. Ou seja, uma imposição da instituição me forçou. O Jean Batista tava depressivo, né? Ele caiu com o filho dele que as pernas dele não aguentou o peso dele. Imagine só. O Jean Batista não. O nome dele foi que eu citei agora. No meu curso de sargento, pô, tinha um lá. Eu não conheci ele pessoalmente, mas ele era uma figura marcante. O cara era um obeso grandão. O Covid nele foi fatal. Foi assim, pum. Uma pauladinha. O cara morreu, pô. Lá no meio da formatura lá. Ele já saiu de lá de maca. Eu sei que era o locutor da PM. Pronto, pô. Caraca, aquilo ali foi... Eu não tinha contato com ele muito de proximidade. Eu falava, cara, que eu tava sempre solenidade, né? E eu, quando eu via ele, só tava uma piada. Acaba de entrar o locutor da solenidade. É... Como é que você vai estar na PM do Rio Grande do Norte? Não vai lembrar da voz dele, né? É, cara. Era... E aquilo ali, você vê... Não tem como, né? Nossa profissão e físico, não tem como separar. Não tem não, cara. Por exemplo, a Polícia Penal agora, houve muita reclamação, porque o teto da idade diminuiu, né? Agora, por exemplo, no Ceará é 30 anos, o limite de idade. Não existia, né? É, não existia. Mas aí, por exemplo, eu tive... Eu já lá no Ceará, teve um concurso antes que estavam chamando as turmas. Eu tive um aluno, Polícia Penal, com 62 anos. Sabe o que que é isso? O que que o cara vai fazer com 62 anos na polícia, meu irmão? É, porque a atividade do serviço exige um certo vigor físico, né? É, o cara... Mas eles entendiam Polícia Penal como carcereiro, que só ele ia abrir o cadeado e fechava o cadeado. Mas você, vamos lá, botar aí dentro da atividade de cadeia, não vou nem botar externo, tá? Você tem que subir numa guarita, subir... Um Policial Penal, hoje, no ritmo da cadeia, ele anda em torno de 6 a 8 km por dia. Entendeu, dentro da cadeia. Quer dizer, o cara tem que ter um condicionamento, entendeu? A calibre 12 peça em torno de uns 2,5 kg, 3 kg. Ele tá todo o tempo com a calibre 12, né? E por aí vai. Esse eu tô falando mínimo. Ainda tem as funções externas, que é escolta, entendeu? É recaptura, monitoramento tornozelado, né? Que às vezes você vai ter que correr atrás do camarada, vai ter que fazer alguma coisa. Você tem que ter um condicionamento físico mínimo. Aí um camarada ainda tem um prejuízo para o Estado. Quanto tempo esse cara vai trabalhar? Fizeram até uma alusão comigo. Aí, mas tá aí o senhor aí, ó. 48 anos inteirão, digo, tô inteirão agora. Mas eu já tenho 20 e poucos anos de polícia. Eu entrando agora, será que eu ainda ficaria mais 10 anos com esse condicionamento que eu tô? Ainda tem doenças que eu nem sei se eu tenho. O joelho, o joelho. É, exatamente. A gente tem que pensar como instituição. Eu pegando um camarada com 30 anos, ele vai trabalhar mais 35, é esse o tempo hoje. Aí sim, ele vai sair com 65 anos. Entendeu? Mas o cara entrar já com a idade avançada é complicado. A gente tem que começar a enxergar esse lado do Estado, né? O que o cara tem que produzir. Eu acho assim, se tem o TAF, né? Beleza. Não sei se lá tem o TAF, né? Pra 62 anos, o cara não ia passar no TAF. É, não ia. Não ia. Porque eu acho que o TAF também, ele exige que mesmo que o cara tenha 50 anos, por exemplo, ele entre condicionado, né? É. Mas ainda é diferente. Mas ele é condicionado com 50 agora, exatamente. É. Ele é condicionado com 50. Porque hoje eu vejo os senhores aí no TikTok. Mas assim, em sumo, o que eu tô falando é que a instituição, ela pode instituir programas que forçam o policial a se condicionar. A PRF, ela tem um TAF que o aumento de salário tá ligado a você passar nesse TAF. Sim. Isso é bacana. Isso é bacana. Isso é muito soltar. É porque é todo um compromisso, né? A gente tem que entrar tudo num comum acordo entre o policial e a instituição. Pra que seja bacana pra todos, né? Por exemplo, a nossa... Por exemplo, você viveu a realidade do quarto batalhão, hipoteticamente falando. Tem como instituir educação física no horário despediente do batalhão? Tem companhia que faz. É, mas você sabe que é difícil, né, meu irmão? É. É difícil. A brava instituiu, mas foi um... Ou eles chegam antes ou ficam depois do serviço, um pouco. É, é, é. Quer dizer, aí quem é o sacrifício? Do policial. Entendeu? Aí a gente tem que gerar essa... Essa consciência do policial. Que aquilo ali não é sacrifício, mas ele tá ganhando. É, por isso que eu digo. Tem que ser um pouco do policial e tem que ser um pouco da instituição, né? É, exatamente. E é interessante que Mauro... É o que você falou. Aí lá tem academia. Lá tem massagem. O policial ganha um fardamento. O policial ganha bem. Aí tem promoção de carreira. Ou seja, há uma preocupação com o bem-estar do operador. Essa promoção... Essa progressão de carreira é fantástico, né? Que é uma coisa que a gente não tem. Nós temos uma carreira que a gente sabe. Que entrou hoje, a gente vai chegar a subtenente. Beleza. Lá é como.